E olha o aqui, minha rins, minha rins, minha rins, terça-feira, olha o cenário, gente. Hum hum! É muita claridade, gente. Apesar de estar aqui em Caxias, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, terceiro distrito do município de Caxias, nublado, chuvoso, né? Tá chovendo desde sexta-feira passada, sexta, sábado, domingo, segunda terça, cinco dias. Mas, graças a Deus, não está vindo assim, pelo menos aqui em Caxias, né? Com muita força, está vindo assim alternadamente, mas mesmo assim, são casos de enchente, né? Toda a Baixada Fluminense. E acredito que no Rio de Janeiro também, muitos, muitos pontos, né? Regiões daqui do Rio de Janeiro também já passou por uma calamidade terrível. é gostoso, gostoso demais, gente. Essa brisa, sabe? Essa chuvinha gostosa, refresca demais a terra, mas, em parte, em outros locais, né? Está calamidade mesmo, gente. Então, quero... Dizem que a gente toda vez começa a gravar, coço, nariz. Será que é tique? Deve ser, mas deu coceira mesmo, ela está enfiando de lado dentro. Olha, gente, então ontem eu quero pedir desculpa pra vocês, né? Não deu pra eu gravar, porque, gente, eu estava até falando com uma amiga minha, pelo WhatsApp, que quando eu estou com algum problema, que me deixa um pouco, assim, nervosa, eu não consigo gravar pra passar alegria pra vocês, sabe? Nada de engraçado, nada de legal, e é o que eu gosto de fazer, né? Passar o que eu sinto, geralmente, a alegria de viver. Mas onde eu estava a pé da vida, gente, eu estava bufando de nervoso, que é que um dos banheiros, né? Quer dizer, na verdade, só tem dois, né? Só tem dois banheiros, um no meu quarto e um pra visitas, né? Então, aquele lá deu ruim, deu ruim na descarga, são essas descargas acopladas no vaso, né? Então, deu ruim pra caramba, gente. Ou coisa, como eu lutei ontem, eu lutei muito, no final não estava agotando mais. Aí, chamei o Glauco, ele deu um jeitinho pra gente retirar o rabicho, eu fiz isso, eu retirei o rabicho, estava vazando água direto, acabou, quando amanheceu o dia, eu fui ver, não tinha água na caixa, eu tinha enchido na noite anterior, né? No domingo. Meu Deus do céu, não tinha uma gota. Então, a água aqui, que antigamente era cristalina, hoje é poudre, água de poço, artesiano, poudre, 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 horrível. Chega, fica aquela camada marrom, sabe? O cheiro insuportável. Então, só dá mesmo pra quebrar o galho assim, pra tomar um banho assim, né? Mas, orando a Deus pra chegar água de rua, pra poder tirar aquele cheiro. Aguar as plantas, né? Lavar o quintal, mas fora isso, de jeito que não dá pra cozinhar, nem beber, nem lavar roupa. E, enfim, eu tinha que dar uma parada ali, e tirei o rabicho e tal, quando eu fui conectar a torneirinha pra fechar ali, né? Isolar, e não entrar água na descarga, aconteceu, quebrou a torneirinha lá dentro, aí ferrou tudo, aí arrebentou a boca do balão, gente, que nervou, sabe? Que tá friozinho, você começa a pingar de sol, já. Que nervou. Aí a chave, grife, que eu tenho aqui, tava funcionando bem, e de repente agarrou, eu botei óleo, e tá, nossa senhora. Por fim, o galho chegou, aí pensou bem, e cerrou assim com a serrinha, tirou a serrinha do arco, né? Cerrou ali aonde, lá dentro do tubo, né? Onde quebrou a torneirinha, muito cuidado, tirou, e a gente colocou um nip, né? Nip é aquela tampinha, né? Aí parou, mas temos que resolver, só que hoje eu não mexo ali mais de jeito nenhum, né, menina? Já basta o que passei ontem. Por isso, gente, perdoem, eu não gravei nada, porque não dá pra você tá com problema assim, e vir aqui e gravar alguma coisa, né? Legal, não dá, pelo menos eu, eu não sou essa artista. Não sou mesmo, gente. Mas então, gente, então, 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 olha, não gravei mais a noitinha, quando me acalmei, eu fui assistir os canais, né, gente? Então, eu fiquei estarecida, embobalhada, boladona, com a caosada. A caosada vem de caô. Caô é o quê? Sete, né? Sete é o quê? Sete de um, cara. A pessoa realmente é uma atriz, uma atriz nata. Vamos lá falar da juíza lá do cangace. Hum, é o não é, Bela? É, a única pessoa que ela puxa saco ali de a Isabel é a rovônia de salgada. Eu vou explicar por quê, por quê? Depois eu explico. Mas, gente, tá aquela polêmica, né? Na sexta-feira, se eu não me engano, gravou um vídeo, né? Ela gravou um vídeo dizendo que não gosta, não gosta de celular. Não gosta de celular, nem ela, nem o marido. Porém, cada filho, que são três, cada um tem um celular. E ela grava no celular do mais velho, que é o celular melhor, tudo bem. Mas o filho vai colocar... Eu tinha dito que já colocou currículo. Agora, no vídeo de ontem, já falou que ele vai começar a colocar os currículos, e assim que conseguiu um emprego, acabou, acabou o canal. Porque ela não quer. E quando ela decide uma coisa, não tem raio nenhum, não tem raio, não tem raio nenhum. Que eu faço ela voltar atrás. Tudo bem, isso no vídeo anterior, gente. Mas ontem, disse que não gosta, não gosta, nem o marido. Eu até fiz um vídeo perguntando, ué, alguém perguntou nos comentários, ué, quando você vai ficar sem contato com o seu filho, vai trabalhar fora, na cidade? E como você vai fazer para saber dele, lendo o dia dele e tal? Ah, meu marido vai fazer contato. Se o marido também não tem celular, eu ainda falei. Só se for trabalhar no mesmo local que o marido. Sendo que ele não colocou currículo ainda, então ele não vai trabalhar junto com o pai. Enfim, é contradição em cima de contradição. É que é ser a CDF, que é ser a juíza, que é ser a engenheira, que é ser a estilista, que é ser a chefe de cozinha, que é ser de tudo, um, 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 um pouco. Cara, isso tira, sabe, tira até minha concentração de assistir o vídeo dela para poder meter o pau, para lascar um pouquinho. Gente, porque na verdade eu gosto de comentar sobre os canais que eu assisto, principalmente a Raizabel, que eu conheci cada um lá. Mas tem essa daí, que é... Se eu puxar o saco da Vânia do Salgado, não sei porquê, gente, não sei porquê. O ré, Joema, ela lasca, ela tora, tora a Joema com as roupas que a Joema vai para o casamento, as meninas lá também, parentes da Joema e tal. Inclusive, torou duas crianças na festa da Tia Adô, que acho tão lindo, né? Ficar massacrando crianças. Deixa a criança, deixa a criança viver. Mas não tinha assunto, foi meter o pau no Gui, no Guilherme da Tati e no João, da Simone. Eu acho linda uma coisa dessa. Levéia falando de criança, não teve conteúdo, aí foi meter que as crianças estão querendo comer o chantilly. e qual é o problema? Toda festa, toda festa, pelo menos, que eu lembro que eu fui, sempre teve uma criança para enfiar o dedinho ali. E aí, né? Aí ficou sem graça. Mas, enfim, voltando à história, a história secular da juíza lá, do cangá, disse agora, nesse vídeo, que o filho vai distribuir o escurrículo, quer dizer, no outro, ela disse que ela tinha distribuído, né? e que não tem não tem santo, ninguém não tem juiz nessa terra que faça ela voltar atrás para continuar com o canal, porque não gosta, ela não gosta, não quer um terceiro celular na casa dela, já tem três. E que o celular faz muito mal à saúde, passa uma irradiação tão grande, tão grande minha gente no mundo que mata, mata. Então, ela não quer um quarto celular na casa dela, muito menos um quinto marido. Mas aí, aí que vem a questão, a questão é essa. Quer dizer, você vai malhar o filho lá, o JP, lá, filho da Valmeira, por causa da graxa, da gordura, do óleo, né? Que ele mandou ela botar mais um pouquinho no prato dela ontem, mas aí você tá pouco, é falta de amor, falta de cuidado com a mãe, falta de cuidado com a avó, que é diabética, é falta de cuidado com o avô, com o pai, lascou o JP. Todo mundo sabe que eles estão acostumados a comer aquilo, não vai ser como você disse que não tem santo no mundo, que faça você continuar com o seu canal, porque o celular faz mal à saúde, aí radiação, aí você diz que o JP não ama a família, porque mandou a mãe lascar, ela botou a gordura o óleo lá, porque ela quis, é o costume deles, todo mundo sabe que um pingo de gordura entope as veias, entope os vasos sanguíneos, que ali foi feito só para passar sangue, mas passar gordura entope, a pessoa morre, né? Na verdade, tiro pela airfryer, que eu uso aqui, eu não faço quase, quase nunca, não tem nem óleo aqui em casa, eu cozinho com banha, comprada no pacotinho de porco, que é bem mais saudável do que qualquer outra coisa, vai puxar o saco da van de salgado, mas usa, saco de problema de pressão alta, usa carne seca sem escaldar no feijão, usa linguiça calabresa, tudo isso, tudo isso tem gordura, né? E nem escaldar, e quando terminou de fazer o feijão que mostrou ali, acho que ela até tirou rápido, que viu a camada de gordura que está em cima do feijão, aí tu não lasca, aí vai lascar, é pessoal, você não gosta de valmiria, valmiria, você não gosta de joelma, não gosta de ninguém, cara, ali você só gosta da vanha, van de salgado e outra pessoa lá, não quero nem comentar, prefiro não comentar, mas então, então, você diz que João Paulo não ama a família, não tem amor, porque a mãe faz isso, a mãe faz aquilo, a avó não pode ver, não pode, eu até concordo com você, concordo plenamente, se a pessoa está de dieta, não pode comer doce, não tem que fazer doce na casa da pessoa, faz, mais três, duas casas, então, enfim, mas não estou aqui para me meter nesse assunto aí não, quero voltar, é que você disse que o JP não tem amor à mãe, porque mandou voltar mais, olha, gordura, graça, tal, e você, se você afirmou ontem, se você afirmou ontem, ontem, que celular passa uma irradiação tremenda, você não quer isso, por que que você deu um celular para os três filhos teus? quer dizer, não quer um quarto, porque vai radiar muito na casa, e três celulares, qual o nível de radiação que passa na sua casa? Quer dizer, você ama seus filhos? Não, da mesma forma que você diz que o JP não ama a avó, não ama ninguém lá, você não ama seus filhos, meus filhos, você tem, sabe o que que é? É pensar, não é assim, acordar de manhã bem cedo para gravar, antes que seus filhos, pegam, quero meu celular, acabou, acabou, que a verdade é, você acorda bem, uma vez até se falou, tem corda bem cedo para gravar, que se um deles, quando acorda, acabou o celular, então, se você ama seus filhos, e sabe que tem irradiação na sua casa, por que que você deixa logo três? E qual é a diferença de ter mais um, de comprar mais um? Aí houve um comentário lá, hoje, com vários, vários, e ela senta o pau, ela bota para atorar mesmo, ela não respeita, só respeita quem, ai, você está certa, você é maravilhosa, não deixa o canal, ai, adora, adora, quando vem um e fala a verdade, você quer um pix, você está pedindo um celular e tal, aí ela, teve um que falou, você está querendo um pix, você está querendo um celular novo, não é? Aí ela botou, se eu quiser um celular novo, eu vendo um boi, quer dizer, ainda se exalta, né? Olha, sinceramente, que tipo de amor, que tipo de amor, diferente desse que o JP, você diz que ele não sente pela mãe, qual é o tipo de amor que você sente pelos seus filhos, se você sabe que tem uma tri e radiação dentro da sua casa, três celulares, aí você ama seus filhos, sabendo que pode matar, você ama? Está caindo em contradição para caramba, vai sair a Ibope, a Ibope, eu tenho certeza, que Deus abençoe que seu filho seja contratado logo pela primeira empresa, que ele colocar o correio, porque aqui no Rio de Janeiro, é cidade grande, meu filho está mais de dois anos, curriculando, 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 não consegue, mas trabalha, de freelance, né? Trabalha. Então, nem é freelance, ele trabalha fazendo entrega todo dia, todo dia, debaixo do sol, chuva, para ganhar por cada entrega, três reais só, gastando combustível, gastando pneu, gastando óleo, gastando tempo, e expondo a vida, né? Em riscos. Mas é isso aí, minha filha, eu acho que esse emprego do seu filho vai durar anos, vai ser chamado, que só assim você vai ganhando, né? Vai inventando, cada dia é uma invenção. Quando eles, foi chamado, acabou, acabou o canal da Juíza do Cangasso, não é isso? É isso aí ou não é? É verdade ou não é? É, é verdade, só cego, né? Só cego para enxergar a tua jogadinha de marketing. E outra, se você não gosta de celular, todo mundo está cansado de saber por que que foi pegar, abrir um canal, aí fica tirando o ano, aí meu, meu canal monetizou, no primeiro mês, o meu também, 30 dias eu já estava monetizado, com mais de 4 mil seguidores, e aí? Isso não quer dizer que você vai receber todo mês, não é bolada, não, porque eu não recebo todo mês, e aí? Não tem vergonha de falar, não tem mesmo. Aí por que, aí vai se exaltar, porque o meu canal está isso, está aquilo, e vai fechar o canal, cara, isso é história, para boi dormir, aí do cangaço, porque o pessoal não é cego, não é burro, né? Já foi tempo que tinha gente assim, não tem dia o que o pessoal fala, tua jogada está sendo muito legal, mas chata, já está enjoativa, já deu, causada para caramba em cima, né? Quer dizer que os seus filhos, você ama, 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 ama demais, mas, olha o cenário, olha o cenário, ama demais, mas não pode proibir, de ter celular em casa, irradiando a casa inteira, só não pode ter mais um, né? Que é o seu para gravar, né? E das colásticas, gente, vou lá nos comentários, para ver, cada colástica ela dá, quando a pessoa diz, diz que ela quer pix para comprar um celular, ou quer um celular novo, ganhar de alguém, De um trouxa, mas é isso aí, né? Aí vai lá, a Vânia do salgado, ela não puxa, não sei por que ela não elogiou, feijão com carne seca sem escaldar, com linguiça que ela abriu sem escaldar, aquela camada de gordura, aí ela faz aqui, quando eu, eu uso diariamente, quando é para assar alguma coisa, né? Cozinha, eu gosto muito de coisa, carne cozida, mas a minha irmã, como eu dou para ela também, a jantinha dela, ela gosta mais na assadinha, mas quando você tira, pode ser a asa de frango, o drumete, que a gente fala drumete, a coxinha do frango, né? Que é a parte menos gordurosa, quando acaba de assar, que você olha assim, dá nervoso, tem que lavar aquela grelhazinha ali, lá embaixo, né? Porque fica de gordura assim, gordura, agora imagine, imagine, botar aquilo tudo dentro do feijão, criar aquela crosta de gordura, aí você não vai no lasco, por quê? É porque a Vânia, dois salgando, aí dona, é a tua índona, agora, só porque a Vânia foi lá e pegou um monte, o João Paulo mandou pegar mais, gente, eu acho, errado, gente, eu acho errado assim, gordura, eles mais em top mesmo, em top, dá tudo que é ruim, na face da terra, na saúde da pessoa, mas, quem é você, para ir lá e dizer que eles têm que seguir tua orientação? Aquilo ali, gente, esse jeito deles cozinhar, eles comerem, já é nato, já é uma cultura, não tem ninguém a menos, que alguém passe mal, que os livre, e o médico fale, olha, não pode comer, isso, 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 agora não vai ser você, que vai vir comparar o amor que o JP tem, com o amor com os teus três filhos, que você não quer um quarto celular, porque tem irradiação, quer dizer que três irradia pouco, aí compra mais um, irradia muito mais, eu acho que tem uma música assim, um elefante incomoda muita gente, e mudando de assunto, merrinde, 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 já deve ter umas três semanas, que gobeu tomatinho, operou o zóio, né, operou o zóio, e sempre que grava, todo mundo vem, que pega óculos, pega óculos, na hora que tá gravando, vem botar primeiro, e pegar na boa, bota na hora e fica, e fica, e fica, e fica, e fica, e fica, aí passa a mão, passa aqui, aí faz assim, gente, olha, gobeu tomatinho, cara, tu é uma comédia, todo mundo tá vendo, você não tá fazendo dieta nenhuma, não tá fazendo repouso, não tá fazendo nada, por causa desses zóios, eu fico pensando, só que você não tem medo, gobeu, de, poxa, um mês, passa rápido, aí já, três semanas já, que você operou, e não tá fazendo dieta, nem tá fazendo repouso nenhum, né, anda de malta, anda de malta, pra lá e pra cá, aí as estradas, as ruas, eu falo ruas, aí vocês falam estradas, né, os caminhos, são íncremes, é vala, é vala assim, é buraco, e balança como fica o olho, né, mas então, enfim, Deus abençoe, continuamos te abençando, que você siga, né, bem, bem melhor assim, com essa, o seu repouso, porque, gobeu, com os olhos não se brinca não, com os olhos não se brinca, depois você não pode reclamar, porque todo mundo vê, quando você não aparece no seu canal gravando, já tem, acho que seis dias que você não grava, você aparece no dos outros, né, com aquele cortador assim, já segurando o peso, então, cara, procure, procure, terminar esse repouso, refaça, recomece, porque você não está fazendo repouso legger, porque depois, o olho é uma coisa bem sensível, né, e quem é que quer ficar cego, né, eu desejo para você toda a saúde do mundo, mas você também tem que contribuir, né, porque saúde é igual a salvação, a salvação é individual, ou a gente conquista, ou não conquista, e a saúde também, as pessoas podem até ajudar, mas o que mata é que entra pela boca dentro, hum, não é isso aí, não, só um minutinho, gente, deixa eu dar uma olhadinha ali, já volto, rápido, eu tive, gente, a impressão, a impressão que tinha alguém me chamando, que eu estou esperando mais uns chapéus e 100, um 10, 10 reais, mais 10, adoro, e estou aguardando também um radiozinho, que é o outro, olha meu mim, que é para o que mamãe liga aí, estou aguardando, comprei um desse, igualzinho para Agostinha, minha irmã, que ela adorou, já está usando, e comprei, meu irmão fez aniversário Elias, já 23, agora, ele gostou também, comprei um desse, mas todo mundo quer da mesma cor, que é o meio, né, aí comprei mais um para o Elias, e um para a Vera, dá para chegar, então, qualquer barulhinho, eu já fico atento, então, é isso aí, minha gente, é isso aí, se não decorrer do dia, porque nunca acontece isso, mas, aparecer algo assim, inédito, na plataforma do YouTube, eu volto aqui com vocês, por enquanto, vou prender meu cabelinho, gente, detesto gravar cabelo, preso rápido, cavalo, eu fico com cara de pamonha, aí não fico com cara de broa não, já fico com cara de pamonha, de pamonha, que é aquela cabeça de ovo, assim, eu não gosto, por isso que eu gravo assim, cabelinho, solto o chapéuzinho, e o chapéuzinho que está para chegar, tomara que eu não me deixe com 80 anos, eu espero que deixe com um pouquinho menos, né, então, minha gente, eu vou prender meu cabelinho, vou ali cuidar da hortinha, olha que deu, na chuva, dá uma paradinha, porque a meia hora vem de novo, então, eu aproveito esse momento, dá uma olhadinha, gente, não conto nada para vocês, não, conto nada, nessa chuva, evita de toda hora, estar no quintal, vigiando, que aqui, a minha hortinha tem que ser vigiada, gente, eu tinha oito pés de couve, vocês lembram, folhas, teve uma vez que eu tirei, de três pés, tirei setenta e poucas folhas, lindas, mas, eu não vejo, eu acho lindo, borboleta, eu achava que eu já estava extinta, pelo menos no meu quintal, e elas aparecem do nada, colocam lá, as minhocas, as lagartas, gente, olha, eu perdi cinco pés de couve, porque elas foram lá, e comeram o talo, ali todo, na ponta, onde vai, né, saindo as coisas, comeram ali, tudo, cinco pés, estou com três, um outro numa luta, porque, passa, da manhã para a tarde, quando eu vejo, está comendo talo, e está acabando, então, essa noite, eu acho uma ideia que Deus me abençoou, com mais essa ideia, o que eu vou fazer, para evitar, da borboleta pousar, que eu tenho de tudo, gente, eu uso água, com vinagre, detergente, não dá não, elas já gostaram, para elas assim, é tipo champanhe, né, com gelo, então, eu vou pegar esse sombrite, essa tela preta minha, vou fazer quatro pauzinhas, pelo menos nas couves, né, enfiar quatro estacas, vou pegar o sombrite, vou fazer um embrulho, sabe, alto, um embrulho, fechar bem fechadinho, para a borboleta, evitar de pousar ali, e colocar as lagartas, gente, tá difícil, porque, é o trabalho que você tem, né, todos os dias, de cuidar, é, custa, né, aqui a gente não ganha mudas, aqui a gente compra no pet shop, né, nos hortos, enfim, e para no final, tu perder para a lagarta, é de lasca, é de tora, é da boca do balão, então, eu vou fazer o serviço, antes que a chuva volte, e também, vou dar mais uma garibadinha ali, no espacozinho, eu não pintei ainda, porque chove, gente, tá chovendo, a chuva vem e bate, assim, nas colunas e tal, e eu só consegui pintar o fogãozinho, que tá lá no alto, agora as colunas, tô doidinha para pintar as colunas, para botar aqueles, é, lustrezinho, né, deixar ela de meu jeitinho, para mostrar para vocês, mas tá difícil, tá difícil, mas, é tudo na hora de Deus, né, então, sim, bora para frente, que é tarde, obrigada, fui, tô achando linda, é verdade ou não é? É, é verdade, já fui, amo vocês.